Bom dia pessoal, tudo bem com vocês queridos? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui na Lagoa de Alcãsus. Hoje o vídeo vai ser aqui, eu vou mostrar pra vocês, a Lagoa de Alcãsus aqui de outro lado. Já foi várias vezes pelo outro lado, né? E hoje nós viemos por esse lado de cá, gente, onde é mais movimentado, onde tem mais sombra, essas coisas assim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Busca a Pé. Então minha gente, pra quem não conhece a Lagoa de Alcãsus aqui em Nízia Floresta, eu vou dar uma dica. Você saindo de Natal, sentido ao litoral sul, você tem duas entradas pra essa Lagoa de Alcãsus. Onde eu estou agora filmando essa, mostrando pra vocês, é aqui pelo lado do presídio de Alcãsus. Vai por esse lado do presídio e também vai por Piranji do Sul. Então é isso, você que não conhece ainda a Lagoa de Alcãsus, seja bem-vindo. É muito aconchegante. E veja aí as imagens lindas aí. A Lagoa de Alcãsus 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 aqui, se você quiser passar o dia todinho aqui, o carro fica aqui dentro guardado então você quer conhecer a Lagoa de Alcançuz venha conhecer a Lagoa de Alcançuz que você não se arrepende é muito gostoso o ambiente é a verdadeira história de sombra e água fresca o que você procurar aqui tem uns restaurantes, tem comidas tem caldos tem camarão tem peixe é muito bom então, busca Pé Potiguar agradeço a cada um de vocês que nos segue e vamos para mais vídeos, deixa seu like se você gostou desse vídeo fica com Deus